Olha, a cada 10 segundos acontece uma tentativa de fraude com o uso do CPF de terceiros aqui no Brasil. Muitas vezes a pessoa só descobre depois de ter o nome negativado. Para prevenir esse tipo de problema, a CDL Goiânia oferece duas ferramentas que podem ajudar o consumidor. Era para ser um dia divertido num show, mas virou um pesadelo. Eu não costumo vacilar minha bolsa, estava para frente, mas em algum momento deve ter balançado. Quando conseguiram abrir minha bolsa, pegaram minha carteira e dele para frente foi só o pepino. Dentro da carteira, que hoje está assim, quase vazia, tinha documentos. Muitos, inclusive. Minha CNH, minha identidade e meu título de eleitor. Não me pergunte por que eu estava com o título de eleitor na minha bolsa naquele dia, mas eu estava. Já tinham ido. Levaram isso e levaram o meu cartão de débito também, que eu já cancelei na hora. Mas os documentos, fiquei com medo de poderem usar o dado para alguma coisa e fiquei sem identificação também. E foi aí que veio uma preocupação. Estava com medo de se passarem por mim para comprar alguma coisa, para tentar crédito, para fazer qualquer coisa que fosse usar meu nome. O receio da Fernanda não é à toa. A cada 10 segundos ocorre uma tentativa de fraude com o uso irregular do CPF aqui no Brasil. Segundo dados de uma operadora de crédito, de janeiro a setembro deste ano, foram registradas mais de 6 milhões de tentativas de fraude com identidades no país. Quando um criminoso tem acesso aos dados da vítima, um mundo de possibilidades se abre. Ele pode fazer compras, contratar serviços, abrir contas bancárias, pedir empréstimos, solicitar cartões de crédito e até ter acesso a folhas de cheque. É possível que a pessoa tome medidas mais rápidas para evitar maiores prejuízos. Se ela verificar que teve alguma transação que ela não reconhece em seu nome, algum cadastro, ela pode procurar esses serviços e colocar impedimentos em seu nome. Por exemplo, ela constata que houve emissão de cheque e que não foi pago. Ela já toma as medidas de uma maneira mais breve para evitar, por exemplo, que vários cheques aí na praça depois sejam cobrados em seu nome. Muitas vezes a fraude só é descoberta depois que o prejuízo financeiro já aconteceu e o nome da vítima foi negativado. E aí começa uma dor de cabeça. Mas então, o que fazer para proteger os dados? Hoje existem ferramentas de monitoramento do CPF. E foi isso que a Fernanda procurou por meio da Câmara de Dirigentes Logistas, a CDL de Goiânia. Ela contratou dois serviços. De aviso para tanto mercado ser alertado, que poderiam fazer fraude no meu nome já que eu estava sem meus documentos, e eu ser alertada disso também. O SPC Alerta é de graça e o SPC Avisa tem uma taxa mensal a partir de R$ 9,90. As duas ferramentas ajudam a vítima a agir com antecedência. A pessoa, quando às vezes perde um documento, ele é roubado, furtado, não sabe onde deixou, para não correr risco de ser fraudado, alguém pegar esse documento e ser utilizado, ele pode vir à CDL e fazer um registro que aquele documento foi perdido, roubado, furtado. Mas primeiramente ele precisa fazer um boletim de ocorrência, ir até na delegacia, e com o boletim de ocorrência comparecer à CDL, qualquer unidade da CDL no Brasil, em Goiânia, aqui no Seto Oeste, e com isso fazer esse registro. O SPC Avisa é uma antecipação do problema. Então a gente previne possíveis problemas, fraude, utilização do documento, consultas dentro do CPF, que às vezes a pessoa não está sabendo o que está sendo feito. Então, o SPC Avisa pode ser feito para a pessoa jurídica ou para a pessoa física. A pessoa vem à CDL, ou diretamente pelo site do SPC Brasil, contrata o serviço e o documento dela vai ficar sendo monitorado. O Anderson destaca a importância de monitorar o uso do documento, já que a negativação do nome após uma fraude cria uma série de barreiras. Muitas vezes a pessoa nem sabe que o nome dela está negativado, e passa meses, anos, e depois do nada ela vem fazer uma consulta, baixa o aplicativo SPC Consumidor, faz uma consulta, tem uma dívida no nome dela que ela nem sabia. Como o SPC Avisa, ela recebe esse alerta lá atrás. Ela consegue antecipar um processo judicial, às vezes o nome dela já está tendo alguma dívida ativa, alguma coisa ali que ela não está sabendo, e depois ela vai correr atrás do prejuízo. Os serviços do SPC também estão disponíveis para as empresas. Essa loja de calçados investiu no chamado motor de crédito, que reúne várias informações a partir de um CPF. A gente contrata um sistema que se conecta com o motor, e esse motor faz a ligação com todas as empresas que a gente acha necessário avaliar e se munir de informação. Uma delas realmente é o SPC, a gente traz informações como score, sugestão de limites, por exemplo, informações de renda, informações de cadastro também, como telefone, e-mail, endereço, esses tipos de checagem também são importantes. E aí a gente tem um conjunto de decisão muito forte aqui, e o próprio sistema começa dali com essas informações, a tomar suas decisões para aprovar ou declinar de uma solicitação de crédito. A consulta é feita quando o cliente vai até a loja para fazer o cartão de crediário próprio do comércio. E para evitar a fraude, o nome da pessoa que está interessada em comprar passa por vários filtros, tem até biometria facial. A tecnologia não é simplesmente uma foto com a outra, ela tem os pontos certos da tecnologia de biometria facial, que vai analisar e dizer com mais segurança a probabilidade daquilo ser uma fraude ou não. Então é a cereja do bolo no processo da análise de crédito. Para o Lúcio, o maior objetivo desses investimentos é proteger a vítima. O valor também dói, a gente acaba perdendo, mas a gente tem muito esse respeito com o cliente, isso é da nossa base mesmo, essa tensão ímpar com o cliente. E realmente pode acontecer uma frustração por parte do cliente de algum processo de crédito que ela esteja abrindo, ou ela está com uma expectativa de recuperar o score, ou simplesmente porque realmente acontece uma negativação indevida. Então a gente age rápido para que consiga resolver o mais rápido possível. No mundo onde os dados são a moeda do século, se prevenir de um problema é evitar dor de cabeça.